A CÊMARA Utilizando uma câmara situada no parabrisas, o alerta de transposição involuntária de via avisa ao condutor caso este esteja prestes a transpor inadvertidamente uma linha contínua ou descontínua. Assim que a função estiver ativa, as linhas esquerda e direita serão apresentadas a cinzento no quadro de instrumentos acompanhadas deste testemunho. Se a câmara não detetar uma linha contínua ou descontínua nem uma guia de berma da estrada, o testemunho e as linhas no quadro de instrumentos serão apresentadas a cinzento. Se for detetada uma linha, o testemunho e as linhas serão apresentadas a branco. Se a câmara detetar apenas uma linha, apenas essa linha será apresentada a branco no quadro de instrumentos. Tenha atenção que a detecção funciona a velocidades compreendidas entre 70 e 180 km hora. Quando estiver prestes a transpor inadvertidamente uma linha ou se o veículo se aproximar da berma da estrada sem que tenha acionado um dos pisca-piscas, a linha em que estão e o testemunho do alerta de transposição involuntária de via serão apresentados a vermelho no quadro de instrumentos. O sistema também o informa de que deve voltar a assumir o controle do veículo através de uma vibração no volante de direção. Para ativar o alerta de transposição involuntária de via, prima este botão até que a mensagem Alerta de transposição involuntária de via ativo seja apresentada no quadro de instrumentos. Este testemunho e as linhas esquerda e direita apresentadas a cinzento confirmam que a função foi ativada. Para desativar esta ajuda à condução, prima novamente este botão até que a mensagem Alerta de transposição involuntária de via desativado seja apresentada no quadro de instrumentos. O testemunho e as linhas desaparecem do quadro de instrumentos. Para garantir o seu conforto durante a condução, pode regular alguns dos parâmetros como, por exemplo, o nível de vibração do volante, bem como a sensibilidade de detecção das linhas. No ecrã do Easy Link, selecione Definições, Veículo, Ajudas à condução, Via. Em seguida, estarão disponíveis três opções de sensibilidade. Atrasada, Standard e Precoce. Se definir a sensibilidade de detecção das linhas como atrasada, a linha apenas será detetada quando for transposta. Com a definição de detecção Standard, o alerta será emitido ao aproximar-se da linha. Com a definição Precoce, o condutor será avisado quando estiver perto da linha. Por último, tenha a atenção que, quando o motor é ligado, o alerta de transposição involuntária de via utilize as mesmas definições que estavam presentes a quando da última paragem do veículo. Por outras palavras, se a tiver ativado, esta permanecerá ativa da próxima vez que arranque o motor. Para garantir o correto funcionamento do alerta de transposição involuntária de via, mantenha a câmara e o parabrisas limpos e em bom estado. Em determinadas condições, como por exemplo no caso de má visibilidade e em curvas apertadas, a função poderá ficar temporariamente indisponível. Nestes casos, as linhas e o testemunho são apresentados a cinzento. Tenha a intenção que o alerta de transposição involuntária de via não funcione em marcha atrás. Deve desativar a função ao entrar numa zona com diferentes marcas rodoviárias, como por exemplo obras na estrada. Se o testemunho e a mensagem verificar câmara dianteira forem apresentados no quadro de instrumentos, o sistema de alerta de transposição involuntária de via terá detetado uma avaria. Contacte um representante Renault para resolver o problema. Por último, tenha atenção que a função alerta de transposição involuntária de via não deve substituir a vigilância do condutor. Preste sempre atenção às condições de circulação e à área circundante. E, por último, hoje em dia... E aí